Olá Tolkien Talkers, como vocês podem ver ou podem não ver, este vai ser um TT News um pouquinho diferente e eu passo já a explicar, eu infelizmente fiquei sem telemóvel, estragou-se, não há mais e é através do meu telemóvel que eu gravo vídeos para vocês eu só espero então do meu telemóvel novo, agora tenho um substituto mas a câmera é muito ruim portanto hoje vai ser assim desta forma mas é claro, eu não vos podia deixar sem TT News ainda por cima nesta altura em que temos muitas, muitas novidades portanto pessoal, vai ser assim e em breve vamos melhorar Como vocês já devem ter reparado, Agosto esteve carregadíssimo de notícias da série eram notícias praticamente todos os dias mas como vocês já sabem, depois na semana seguinte, agora na próxima sexta-feira irá sair um TT News exclusivo sobre a série mas é claro, não poderíamos deixar de citar que saiu o segundo trailer da série e que hoje aqui em Portugal e ontem ainda aí no Brasil já estreou então a série dos anéis de poder, The Rings of Power com dois episódios e é claro, logo iremos fazer também aqui a live para falar sobre todos os detalhes mas aquela que foi então assim, uma das maiores notícias do mês foi a nossa ida à Premiere de Londres, ao tapete vermelho à Red Carpet da Premiere Mundial em Londres aqui do TT fui eu e o César e tivemos com os atores, pessoal da série, tolkienistas, fãs foi incrível e é claro, conseguimos também ver com antecedência os dois primeiros episódios da série foi um evento incrível, luxuoso, onde deu para fazer amizades com várias pessoas foi também incrível falar com alguns atores infelizmente não conseguimos estar com todos, nem tirar fotografia com todos era praticamente impossível mas em breve também queremos partilhar assim mais a fundo sobre este grande evento com vocês que para nós foi uma grande conquista antes de começarmos também não se esqueçam deixem like no vídeo, subscrevam aqui ao canal e ativem também o sininho das notificações não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal, fazer parte da nossa membership e que também podem deixar aqui em baixo um valeu demais ou um obrigado e pessoal, eu estou aqui sem forma de gravar para vocês mas estou aqui na mesma, por isso acho que mereço e é claro também, muito importante no dia de hoje faz hoje 49 anos que Tolkien faleceu no dia 2 de setembro de 1973 apesar de ter partido há quase 50 anos ele é que está aqui bem vivo no meio de nós e é claro, iremos continuar sempre a celebrá-lo e a dedicar-nos a estudar o seu trabalho e a sua obra agora vamos lá também falar noutras participações do TT durante este mês tivemos um encontro organizado pelo grupo de leitura Parman Goldmore que é organizado pela Isa da Vila dos Hobbits pelo Pedro Freire da Toca do Rio Preto e pelo Vinícius Serrano e este encontro foi nada mais nada menos do que com Carl Hosterer que é o editor do livro A Natureza da Terra Média neste encontro tivemos a possibilidade de fazer várias perguntas a Carl Hosterer sobre a sua carreira, como é trabalhar com os escritos de Tolkien o seu trabalho também com as línguas e é claro, também deu para falar sobre a série e em breve também vamos trazer algumas coisas para vocês sobre este encontro depois eu participei também na L.C. na leitura coletiva da Annie da página Leia Antes de Morrer e eu participei então na leitura coletiva do Hobbit e no encontro onde eu estive presente lemos e analisámos o quinto capítulo do livro Adivinhas no Escuro onde Bilbo encontra Gollum e encontra também uma outra coisa preciosa depois o César foi até ao canal do Filipe Barbosa sim e o tema do vídeo foram 5 cenas dos filmes que só quem leu os livros é que entende por isso eu vou deixar aqui em baixo o link desta participação do César no canal do Filipe Barbosa agora vamos lá então aos nossos vídeos deste mês tivemos para abrir o mês a resenha do volume único do Senhor dos Anéis com as capas da série a edição brasileira depois tivemos uma longa metragem sobre Gandalf um vídeo gigantesco com a história completa do nosso querido mago Gandalf tivemos também a biografia do artista Donat Gencola tivemos um vídeo sobre os nomes próprios dos elfos sobre os produtos Tolkien pela Disney sobre os 3 anéis elfigos dos anéis de poder tivemos também um vídeo onde eu mostrei o monópolis de O Senhor dos Anéis mais um vídeo sobre os anéis de poder neste caso os 7 anéis dos anãos e por fim tivemos também a resenha do novo Atlas da Terra Média da nova edição brasileira tivemos então a estreia do TT Languages com vídeos semanais continuamos também então a nossa playlist de cortes do TT e é claro tivemos também o nosso episódio das histórias não contadas com Radagast e Beorn em Treva Mata e também mais um TT Lewis com a resenha do livro O Peso da Glória e como sempre é claro tivemos também a nossa mega live de membros onde os membros podem sempre entrar no ecrã entrar na tela connosco nesta live tivemos a participação especial de vários Bebiodas e também até do Tevildo por isso pessoal se vocês ainda não conhecem o nosso programa de membros pessoal nós temos 3 níveis de membros o escudo de ferro o escudo de Galvorn e o escudo de ouro e se vocês quiserem ajudar o canal de forma monetária e terem acesso a conteúdo exclusivo tornarem-se membros do TT é a opção nestes 3 níveis temos vários conteúdos para vocês sendo que a live exclusiva para membro mensal é uma dessas opções as lives são uma ótima forma de nós tornarmos mais chegados mais próximos aos nossos membros porque são lives com muito menos aderência não é? são lives fechadas então dá sempre para falar um pouquinho sobre cada um dos membros sobre o que eles mais gostam no legendário tirar as dúvidas connosco e falarmos até de coisas aleatórias são ótimas para aquele como vocês dizem aquele bate-papo assim bem descansado bem relaxado é claro que quero como sempre agradecer a todos os vossos membros o vosso apoio é incrível e vocês ajudam muito aqui no crescimento do canal por isso pessoal como eu já disse se quiserem ajudar o canal de forma monetária podem tornar-se membros e têm então acesso a conteúdo exclusivo aqui no canal agora em relação a livros já saiu entretanto o novo Atlas da Terra Média aí no Brasil e o Cedar já fez então aqui a resenha e foi anunciado mais um Hobbit aí no Brasil desta vez exclusivo do Submarino e da Americanas Express esta edição do Hobbit irá ser uma edição ilustrada por Alan Lee e aqui em baixo na descrição vai estar o link do Submarino para vocês poderem comprar através da página do TT no Submarino e depois aqui em Portugal tiramos também a nova edição do Hobbit pela Planeta Editora eu estive envolvida neste lançamento do Hobbit mas em breve irei falar disso aqui com vocês por isso fiquem atentos agora vocês lembram-se quando há alguns meses surgiu uma notícia que os direitos do Senhor dos Anéis e do Hobbit estavam à venda pois bem eles foram comprados agora durante o mês de agosto pela Embracer Group uma empresa de videojogos sueca a empresa adquiriu a Middle Heart Enterprises uma divisão da Tzol Zenz Company a empresa que tinha os direitos do Senhor dos Anéis e do Hobbit desde os anos 70 com esta compra o Embracer Group irá ter os direitos para filmes para videojogos para jogos de tabuleiro para merchandising para parques temáticos e produções de teatro para o Hobbit é claro e para o Senhor dos Anéis e eventualmente outros direitos da Terra Média que poderão ou não ser autorizados pelo Tolkien State e pela HarperCollins mas isso é uma questão que está ainda muito em aberto por isso vamos ver o que iremos ter de novo agora com esta compra começou também no mês de agosto a exposição J.R. Tolkien The Heart of the Manuscript esta exposição é organizada pela Market University famosa pela sua coleção de escritos originais de Tolkien além de manuscritos que já são conhecidos estão também a ser exibidos materiais inéditos pela primeira vez a exposição está então a decorrer entre agosto e dezembro no Agarty Museum of Art na Market University e a nossa Mihei aqui do TT esteve presente nesta exposição infelizmente lá dentro não se pode filmar nem fotografar a exibição visa mostrar o quão importante era o manuscrito para Tolkien e também a sua própria tradição e como foi através de vários e vários manuscritos que Tolkien foi desenvolvendo a sua obra em relação a jogos a Free League Publishing anunciou uma nova edição de RPG do Senhor dos Anéis neste caso o jogo chamar-se-á The Lord of the Rings Road Playing esta nova série irá começar com dois livros sendo o primeiro deles assim um grande compêndio e depois o segundo irá ser um Scenario Model que irá se chamar Shire Adventures ou Aventuras do Shire prevê-se que os dois livros sejam lançados no primeiro trimestre de 2023 o próprio RPG do Um Anel que nós já temos aqui um vídeo no TT a falar sobre este jogo que fizemos em colaboração com o canal O Pato Amarelo aí no Brasil o RPG irá ganhar uma nova edição pela editora The Vier e depois também o jogo para telemóvel para celular Heroes of Middle Earth ou Heróis da Terra Média já se encontra aí disponível no Brasil em Espanha e no México não estando ainda disponível para todo o mundo em relação a figuras e estatuetas vamos destacar duas estatuetas da Weta Workshop temos o Elendil e temos então esta estatueta também do Gollum com a sua versão de Smeagol e com a sua versão Gollum quando ele tem aquele debate em Ethelian aquele debate consigo próprio a Nerd ao Cubo uma grande empresa brasileira de produtos geek oficiais e licenciados anunciou e o TT ajudou a fazer esse anúncio que irá ter uma caixa de subscrição de O Senhor dos Anéis neste caso será uma caixa onde nós fazemos a assinatura uma box e a cada dois meses iremos receber uma caixa na nossa casa com produtos exclusivos do Senhor dos Anéis produtos esses que mais uma vez são oficiais e licenciados neste caso o Cesar já pôde revelar que um dos produtos dessa caixa é este busto aqui do Gandalf de Ian McKellen por isso esperem para vermos então mais detalhes desta caixa agora em relação a aniversários neste mês tivemos o aniversário de Carl Hosterer o editor então da Natureza da Terra Média que teve o seu aniversário no dia em que tivemos o nosso encontro no dia 6 de Agosto e tivemos também os aniversários de John Howe e de Alan Lee ilustradores incríveis da obra de Tolkien que toda a gente conhece não é? é impossível não conhecer tivemos também os aniversários de vários atores do Hobbit tivemos o aniversário de Evangeline Lilly Tauriel Richard Armitage Thorin Stephen Fry o mestre da cidade do lago e também de Sylvester McCoy o Radagast do Senhor dos Anéis tivemos o aniversário de John Noble Denethor e Billy Boyd o nosso querido Pippin para além disso tivemos o aniversário de mais um Hobbit ou então mais corretamente de um Harford que neste caso é o Sir Lenny Harry que interpreta Sadoc Burroughs na série dos Anéis de Poder em relação a lançamentos de livros neste mês foram celebrados vários lançamentos tivemos no dia 16 de agosto de 1984 o lançamento do segundo volume do History of Middle Earth o segundo The Book of Lost Tales o livro As Cartas de J.R.R. Tolkien foi lançado no dia 10 de agosto de 1981 o quarto volume o quarto volume do History The Shaping of Middle Earth saiu no dia 21 de agosto de 1986 e o terceiro volume The Lace of Beleriand saiu no dia 22 de agosto de 1985 o oitavo volume The War of the Rings saiu no dia 23 de agosto de 1990 e o The Return of the Shadow saiu no dia 25 de agosto de 1988 e o The Lost Road and Other Writings saiu no dia 27 de agosto de 1987 depois para terminar no dia 27 de agosto de 2015 saiu o livro da História de Cullervo editado por Verlin Frieger e a 30 de agosto de 2018 tivemos a queda de Gondolin E é isto pessoal ficamos por aqui com as nossas notícias se ainda não viram vão ver a série que é para acompanharem a live de mais logo que já sabem aí no Brasil será às 8 da noite e aqui em Portugal será à meia noite ficamos por aqui pessoal espero muito que tenham gostado deste TT News como já viram foi um TT News um pouquinho diferente mas as notícias não param e nós aqui no TT também não podemos parar por isso se ainda não fizeram deixem like no vídeo comentem aqui em baixo o que acharam qual foi a vossa notícia favorita não se esqueçam que depois também para a semana vamos ter o TT News com notícias da série e não se esqueçam subscrevam também aqui o canal também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e seguir também o nosso site não se esqueçam que também nos podem ajudar através da Amazon ou do Submarine comprando através dos nossos links e da nossa página por hoje ficamos por aqui espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho e um grande beijinho